É, e o Quero Carro na TV faz um pit stop aqui na Revisa Car, soluções automotivas. Olha só quem tá aqui comigo, o Fernando, que é nacionais e importados do local, é aqui. Bom dia, meu querido. Diego, mais uma semana, né, com o seu programa, Revisa Car, lembrando dos nossos clientes das revisões periódicas, das manutenções periódicas e preventivas, né? E estamos aí, né, Gustavão? E agradecer também a você, que tem confiado na gente, tem trazido o seu carro pra cá, porque aqui o seu carro é tratado com muito carinho. O que é que nós temos pra falar pro pessoal de casa hoje? Acabou o feriado, né? Traga os carros pra fazer as manutenções, pós-viagem também. A manutenção preventiva não é só antes da viagem, sim, pós-viagem também, né? Traga aqui na Revisa Car, fazer as preventivas, as periódicas, que é o foco da nossa empresa, né? E lembramos das dicas que a gente sempre dá, que é as trocas de pastilha, ruído no freio, as trocas de paleta que a gente só lembra no dia de chuva, em troca de óleo, usar o óleo correto do seu carro. Aí anda e entra um óleo de qualidade, que é a Motu, que caso o nosso cliente esqueça de fazer uma troquinha de óleo, que passe um, dois mil, a Motu tá ali pra proteger, né? O legal da Revisa Car, gente, é que você que tem aquele dia-a-dia corrido, a gente sabe que a vida do brasileiro é corrida. Você agenda com a Ana, que é a esposa dele, agenda pra fazer a sua revisão. O Levitraz, tá aqui o nosso Levitraz, que leva você, esses deles foram a Biguassu, vão no Ribeirão da Ilha, levamos o pessoal em casa. A gente tem um sistema que é, eu sempre falo que o nosso cliente tem que ter um conforto, a Revisa Car fornece esse conforto pro nosso cliente. Nós temos o nosso guincho que vai buscar o carro do nosso cliente, caso ele não queira que venha andando. A gente tem o guincho pra fazer o socorro 24 horas, a gente tem o nosso carro pra levar e buscar o nosso cliente. Então a gente zela muito pela qualidade, atendimento e conforto. A gente vai ampliar a nossa empresa agora, a gente tá ampliando a nossa empresa, nós estamos com um projeto já de ampliar, pra poder atender melhor ainda o nosso cliente, né? Hoje a gente tem uma empresa que atende nossos clientes, desde do rapazinho do carrozinho de playboy, que gosta do carrinho arretado, que gosta de fazer um somzinho, que gosta de botar uma roda, até o nosso senhor e senhora que gostam daquele carro mais conservador, que tem uma sala de espera pra sentar, uma revista, uma bela revista pra ler, um jornal do dia pra ler, uma sala com ar-condicionado, né? Então a gente tem esse conforto pra todos os clientes chegarem aqui na nossa empresa e se sentirem à vontade. É uma empresa, como eu volto a falar, limpa, clara, né? Então essa é a intenção da Revisa K. Pra fechar o nosso sabadão, uma dica pro pessoal que tá na estrada, vai lá. Hoje, né? Eu já acabei de falar agora em relação à parte de palhetas, que é muito importante, que a gente só lembra quando está chovendo, né? Com a chuva, né? Com a chuva chegando, a palheta limpando incorretamente é perigoso numa estrada, você não tem visão correta da estrada, do trajeto, né? A troca de óleo é imprecidível, fazer as datas corretas, com o óleo correto, com a especificação correta da sua montadora, né? Barulho de suspensão, o alinhamento, além de manter os pneus do seu carro em dia, o balanceamento e o alinhamento, você tem economia de combustível. Essas são as dicas da Revisa K. Quer conhecer um pouquinho mais? Tem Revisa K também no Facebook, vem pra cá, formas de pagamento é show de bola. Como diz a Ana, cada casa é casa, né, Gu? A gente está sempre aqui pra atender, tentar atender da melhor forma o nosso cliente. A gente tem a nossa fanpage, é legal que o cliente entrar na nossa fanpage, conhecer a nossa empresa pela fanpage, ver as declarações de clientes que já fizeram serviço com a gente, que sigam me emocionar com as declarações que são feitas lá em relação ao nosso atendimento, à nossa empresa e estamos aí, né? É só vir aqui que a gente está prestes a atender bem o nosso cliente. Olha, tem gente trazendo carros importados de fora, Joinville, Camboriú, vem pra cá. Eu sempre falo e vou afirmar, Nacionais Importados é na Revisa K Soluções Automotivas. O telefone pro estado inteiro começa a ligar, lembrando, guincho 24 horas, respeitando meus amigos guincheiros, mas a Revisa K tem o guincho mais barato, acho que do Brasil. O nosso telefone é o 48 30 34 0037, o 48 88 21 85 66, o 48 88 29 04 08. Revisa K Soluções Automotivas, corre pra cá.